Muito bem, são 11 horas e 3 minutos, você que está ligado com a gente em mais uma edição do programa da comunidade, ligue, participe, faça a sua denúncia, 33073951 e 33073952, você liga pra gente enquanto eu vou aqui ó, pra frente e depois pra trás, como de praxe, Márcia Lasmar, esse é o meu movimento diário aqui no programa agora. Pra quem acha que a gente não bagunça com a gente mesmo, tá muito enganado, é o que mais nós fazemos aqui, diga lá, Márcia. Amaral, o mais legal é bagunçar um com o outro, Amaral, eu gosto de se bagunçar não, eu gosto mais quando tu bagunça comigo, quando eu mesmo me bagunço comigo, ora, 11 horas e 4 minutos, Amaral, a gente vai trazer agora. Márcia Lasmar, eu queria saber o que aconteceu ontem, enquanto nós tínhamos uma atração aqui musical, o telespectador estava em casa dançando, né, e não aproveitou, não viu direito o que tinha acontecido ali nos bastidores, no fimzinho do programa, Márcia Lasmar, eu tô até agora me perguntando o que aconteceu entre você e o diretor Ivan Nascimento, né, que no momento da dança ali do Nil e tal, da Lambada Cigana. Eu não sei, não. Aconteceu, Amaral? Aconteceu. Não foi só o Ricardinho que saiu correndo na frente das câmeras, excitado por conta da Lambada. O Ricardinho, olha, eu vou te contar, mas olha, Amaral, ontem foi um dia surreal, um dia típico, um dia de banda, um dia em que eu cantei, um dia em que você tocou bateria, ontem o dia foi muito especial e outras concitas mais que segundo Ivan Nascimento não colocaram. Não tem pra colocar aqui agora. É lógico que não tem. Ainda bem, né? É porque ele já deu fim em tudo, né? Ele já deletou, deu um controlado e deu. Mas mal sabe ele que o Cristiano Loureiro tem um sistema ali que recupera tudo. É um negócio sensacional, assim, olha. E recuperaram agora ou não? Recupera tudo, mas ao longo dessa edição a gente vai mostrar que demora um pouquinho pra recuperar. Pra recuperar. Não é instantâneo. Por enquanto, nós vamos trazer destaque de polícia no programa da comunidade. Márcia Lasmar, você lembra bem, e nós exibimos aqui uma reportagem que tratava da Rota Solimões e principalmente do que acontece com o tráfico de drogas hoje com a rodovia M070 e a ponte Rio Negro. Essa rota de Manacapuru até Manaus é uma rota rápida e que por causa da pouca fiscalização passam enormes quantidades de drogas e eu vou dizer aqui todos os dias. Todos os dias. Então o que que acontece? Quando se faz uma fiscalização, de pronto, é possível apreender grandes quantidades e é isso que vem sendo feito. Em Iranduba, não por menos você sabe disso, mas uma grande quantidade de scan que foi apreendida. Pois é, Amaral, foram 300 quilos de maconha que foram apreendidos aí na rodovia AM070, a estrada que liga Manaus ao município de Manacapuru. E é o que a gente vai ver agora nessa reportagem, trazendo também pra você meio que um balanço. Porque em uma semana, quase uma tonelada de drogas foram apreendidas. Tudo essa super maconha, skunk. É o que você vai ver agora. A droga era transportada em dois veículos e vinha de Manacapuru pela rodovia AM070. Os carros foram parados em uma barreira da polícia militar em Iranduba. Durante a abordagem, mais de 300 quilos de maconha tipo skunk foram encontrados. O colombiano Arley Oliveira e os irmãos Wellington e André Costa foram presos em flagrante. Segundo a polícia, o colombiano aceitou transportar a mercadoria de Tabatinga para Manaus por 10 mil reais. Mas o colombiano disse à polícia que não sabia o que tinha nas sacolas. Mesmo assim, quando Arley Oliveira chegou a Manacapuru, contratou os irmãos para ajudar no transporte do entorpecente. Os três foram levados para a 21ª Delegacia Interativa de Iranduba. O combate hoje da gestão da segurança pública é liquidar, desidratar as organizações de tráfico de drogas. O resultado está aí. Mais uma apreensão, então o prejuízo está muito grande para os traficantes. A droga tinha como destino a capital. A polícia ainda investiga a participação de outras pessoas no esquema de receptação de entorpecentes pela rota do tráfico que usa a rodovia AM070. Eles foram autuados por tráfico e associação ao tráfico de drogas. O flagrante foi comunicado tudo aqui na justiça do Iranduba. Eles permaneceram presos à disposição da justiça. Agora, Amaral, venhamos e convenhamos. Olha, a polícia trabalha incessantemente. O trabalho tem sido cada vez mais forte no combate ao tráfico de drogas. No combate ao tráfico de drogas interestadual, que a gente sempre traz aqui. No combate ao tráfico internacional de entorpecentes. Então, com as nossas tríplices fronteiras. Então, a gente não tem mais essa história de chegar e dizer eu não sei o que tinha no saco, eu não sei o que eu estava levando. Isso não cola. Não cola. Até porque ninguém vai pegar uma bolsa de outra pessoa para levar bem ali, né? Com direito a biquinho e tudo. Levar bem ali sem perguntar o que tem dentro da sacola ou o que tem dentro da mochila. Então, não vem com essa história de eu não sabia o que tinha? Sabia sim. Sabia sim o que estava dentro. Sabia que se tratava de 300 quilos de entorpecente. Sabia que era uma droga forte. Uma droga que cada vez mais tem aparecido aí nessas apreensões. Então, sabia o que estava levando sim. E a polícia não tem o nariz atravessado e não tem o nariz virado ao contrário para acreditar na história de que Ah, eu sou inocente. Eu não sabia o que tinha no carro. Eu contratei os dois para me ajudar a carregar esses sacos aqui e os dois também não sabiam o que tinha no carro. Ah, faça-me o favor. A polícia é cada vez mais ali, forte, trabalhando incessantemente no combate ao tráfico de drogas e foi nesse resultado que se chegou. Mais 300 quilos da super maconha skunk foram apreendidos ontem e três pessoas presas. Amaral. O que chama a atenção é que a droga veio de Tabatinga com o objetivo de abastecer as facções criminosas que operam o tráfico de drogas aqui em Manaus. E o trabalho de mulas, como são chamadas essas pessoas que transportam a droga desde a fronteira até a capital, é um trabalho, Marcia Lasmar, que não é feito por uma pessoa apenas. São várias pessoas envolvidas nesse processo de transporte da droga, em alguns casos, para escondê-la ao longo dessa rota que não é. Também há algo que não se descubra, porque de Tabatinga para cá se passa por muitos municípios, muitos portos, inclusive postos de controle operacionais da Polícia Federal. Portanto, não é fácil. Só que a figura de um colombiano envolvido, e as pessoas podem dizer, ah, esse colombiano tem ligação com o tráfico internacional de drogas. Tem coisa nenhuma. É gente que está sem fazer nada, e que é naquele momento em que está ali, muitas vezes em Letícia, muitas vezes também do outro lado ali no Peru, em Santa Rosa. E dessa maneira, essas pessoas são aliciadas, porque têm uma necessidade, passam por algum problema, e ali é rápido que isso acontece. É rápido que o narcotraficante consegue fazer uma proposta, e convencer pessoas como essa aqui, que já tem uma inclinação natural para o crime, a fazer o transporte, a coordenação desse transporte da droga até Manacapuru. No entanto, quando se chega a Manacapuru, é que se tem uma segunda etapa, uma segunda etapa a ser cumprida. E essa é uma etapa mais difícil, por conta das próprias barreiras que existem ao longo da rodovia M070 e na entrada para Manaus. E aí é que é necessário, como fez aí o colombiano, o apoio. E esse apoio já é dado por pessoas envolvidas com o tráfico. Observe bem. Quando se chega a Manacapuru, já se tem ramificações das facções criminosas que operam o tráfico de drogas na capital. Então essa dupla aqui, esses irmãos, diferente do colombiano que operou o transporte da droga para a fronteira, já fazem parte de um esquema de tráfico de drogas que também é danoso em Manacapuru. A diferença é que essa droga, quando chega lá, pequena parte dela é pulverizada na cidade de Manacapuru para fazer aquele chamado tráfico formiguinha na cidade de Manacapuru, exatamente para evitar que a polícia dê prejuízo ao narcotráfico que opera ali na cidade. O grosso vem pela rodovia M070, agora, em grande parte mesmo, se utiliza essa rota e aí, por conta de alguma deficiência na fiscalização, porque a polícia não pode fazer operação pente fino o tempo todo, parando todos os carros, verificando todos os carros. E aí, quando há suspeita, que foi o que aconteceu aqui, olha só o que se encontra. Mais 300 quilos de uma droga poderosa, que é uma maconha geneticamente alterada produzida em escala industrial e que usa essa rota de maneira a abastecer o narcotráfico dessas facções que estão, infelizmente, na capital amazonense. É aí que fica a necessidade do trabalho de inteligência. Por quê? Especificamente na M070, na Manoel Urbano, essa apreensão aconteceu por acaso, em uma operação relâmpago, em uma blitz que estava ali. É necessário, no entanto, que se feche um cerco no porto de Manacapuru, no porto de Iranduba, e que se tenham barreiras mais eficientes ao longo da rodovia M070. Eu fiquei, inclusive, Marcelo Asmar, essa semana eu estive em Iranduba e fiquei, inclusive, muito satisfeito, porque durante as duas vezes em que passamos pela barreira que fica antes da ponte, no sentido de Iranduba-Manaus, nós fomos parados por duas vezes e observamos policiais militares parando todos os carros. E talvez tenha sido por isso que se conseguiu esse resultado, essa apreensão. Isso tem que ser feito, tem que passar a ser uma rotina. Rotina. Fiscalização e combate ao tráfico de drogas precisa ser rotina. Não pode relaxar. E, Amaral, eu vou falar uma coisa aqui. Quem não tem nada para dever, quem não deve nada, vai se sentir como você mesmo está dizendo, satisfação. Vai sentir satisfação por estar sendo parado. Blitz é para isso. é para garantir a segurança. É claro que a polícia tem aquela noção, aquele certo sentido, como o Amaral muito bem disse. Existem sinais, existem sinais aí que vão identificando que aquele veículo, aquele carro e aquelas pessoas que estão conduzindo são aí traficantes de drogas. Então, essa rotina e esse hábito dos policiais de fazer essas apreensões e prisões levaram, por exemplo, a polícia a incinerar quatro toneladas de drogas apreendidas entre 2012 e 2015. O material foi destruído na zona norte da capital e é o que a gente vai ver agora. Coloca na tela para mim. A droga foi apreendida no período de 2012 a abril de 2015. Duas toneladas e meia de maconha e uma tonelada e meia de cocaína foram destruídas. Esta foi a maior incineração de drogas já registrada no Amazonas. Acreditamos que se esse período, esse tempo de uma incineração para outra vier a demorar novamente, a gente talvez passe disso. Mas a ideia é diminuir esse período para que a gente não fique com droga depositada. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, este ano, enquanto a quantidade de drogas apreendida aumentou, o número de presos envolvidos com o tráfico diminuiu. Ano passado, nós aprendemos duas toneladas e cem no ano todo e prendemos mais de dois mil criminosos. Isso pode parecer bom, um sucesso, mas isso superlota o sistema prisional com presos que às vezes não tem tanta importância, algumas trouxinhas e tal. Dessa vez, nós aprendemos, nós já estamos com mais de três toneladas de droga apreendida e temos pouco mais de mil presos. A última incineração, realizada pela SSP, foi em 2013, quando foram destruídas três toneladas e oitocentos quilos de drogas. Olha só que números, Amaral. Olha só, eu já acompanhei também incineração de drogas. A gente, quando vê aquilo tudo pegando fogo, é um alívio tão grande. Sabe por quê? Essas toneladas todas que foram queimadas ontem são toneladas de drogas, são drogas que não chegaram às famílias, que não chegaram às casas, aos adolescentes, aos adultos. São drogas aí, pelo menos, olha só, quatro, olha só a quantidade, quatro toneladas de drogas somente nesse primeiro semestre de 2015, contra duas toneladas de 2014. Então, a gente traz aí, justamente, essa busca na fonte. como o secretário disse, o Sérgio Fontes falou, não adianta para a gente, adianta, quer dizer, adianta prender um ou outro com trouxinha porque está cometendo crime. Mas o bom mesmo é prender o que está com grosso, o que está com grande quantidade, para poder tirar esse número das nossas estatísticas, tirar esse número de drogas das nossas famílias. Então, a gente traz aí essa boa notícia. A gente considera isso como uma boa notícia. É um trabalho incessante que a Secretaria de Segurança, junto com a Secretaria de Inteligência, com os policiais militares, os investigadores, todos eles trabalhando em conjunto para trazer esse resultado positivo. Eu considero um balanço positivo. Significa que o número de drogas aumentou? Não. Significa que as apreensões aumentaram, que as prisões estão trabalhando, as prisões de pessoas com grandes quantidades de drogas e não só aquele que às vezes é a mula, às vezes é um usuário de droga, que não está traficando, está apenas sustentando o seu vício e precisa cometer aquele crime. Esse aí vai ser preso, infelizmente, mas esse é o doente, o autor do crime maior, que é o tráfico internacional, o tráfico interestadual de entorpecentes, é que está sendo preso. E junto com ele, toda essa droga que a gente mostra para você aqui, quatro toneladas só nesse primeiro semestre de 2015. É um bom número para pegar fogo. É isso que a gente quer dizer. É um bom número para ser incinerado, é um número que vai tirar aí da vida das pessoas toda essa entorpecente, junto com ela, toda a desgraça, todo o assalto, todo o homicídio que normalmente se desdobra com o tráfico de drogas. Amaral? Interessante, Marcelo Asmar, porque essa relação inversamente proporcional do número de presos quanto à quantidade de drogas apreendidas traz para a gente a eficiência do trabalho de investigação e de inteligência. Porque a polícia, por meio da Secretaria de Segurança Pública e do trabalho que é feito de investigação e inteligência, consegue agora rastrear e localizar quem são os grandes traficantes responsáveis pela distribuição. Encontrar as pessoas responsáveis por distribuir a droga na capital amazonense é muito mais eficiente do que prender aquele pequeno traficante que, como falei agora há pouco, me referindo a Manacapuru e o tráfico formiguinha, acaba não tendo tanto impacto assim. Agora, quando você chega ao distribuidor de drogas, ao grande distribuidor, aos laboratórios que estão ali fazendo embalo e refino da droga, você consegue ter essa relação inversamente proporcional. Ou seja, você tem uma enorme quantidade de drogas apreendida com relação menor de presos que acabam lotando o sistema prisional. É isso que se observa e esta eficiência é o que a gente quer que se repita e se propague dentro do sistema de segurança pública. Márcia Lasmar. Amaral, a gente fala aqui sobre todo esse tráfico de drogas e todo esse desdobramento de tráfico de drogas que existe junto aí com esse monte de entorpecente que é jogada na nossa vida, na sociedade. Por exemplo, uma quadrilha suspeita de assaltos e tráfico de drogas foi apresentada ontem. Olha só o desdobramento e a junção do que é o tráfico de drogas e com ele os outros crimes que são cometidos. A quadrilha era especializada em assaltos e também tráfico de drogas. Coloca aqui na tela para mim. Com o grupo, a polícia prendeu armas, drogas, munições e até um cofre. As investigações para chegar até a quadrilha começaram depois de um assalto a posto de combustível na Zona Norte, de onde os bandidos levaram o cofre com 30 mil reais. Parte do bando era especializada em roubo, cometeram muito roubo na cidade e durante as investigações nós percebemos um link com o tráfico de drogas que é o Nacional Felipe. Nós investigamos também e conseguimos prendê-lo com um quilo de droga e uma pistola .40. Alessandro Trindade Pereira, Luísa Cristina Fernandes e Noriega do Nascimento Oliveira foram presos primeiro. Depois os investigadores chegaram até Felipe Batista Ribeiro, Neisa Mara Rios Alencar e Daikisiana Oliveira Salazar. Duas adolescentes também foram apreendidas. A quadrilha agia nas zonas norte-leste e centro-oeste de Manaus. A polícia ainda procura por outros envolvidos. Todos os presos já tinham passagem pela polícia. Agora vão responder por roubo, associação criminosa, porte ilegal de arma e tráfico de drogas. Não, Amaral, eu quero saber o seguinte. Cadê a brabeza? Cadê toda aquela coragem? Você que viu aqui quando a gente mostrou o vídeo lá do assalto lá do posto de gasolina, o pessoal estava fazendo a festa e tocando o terror ao mesmo tempo. Tocando o terror porque enfiou a mão na cara de clientes e de funcionários. Olha aí. Enfiou a mão na cara de clientes e de funcionários e ainda ficou dançando. E a câmera lá filmando tudo. Cadê a brabeza, minha gente? Cadê a coragem? É muito fácil ter coragem com uma arma na mão. É muito fácil ter coragem quando você está tocando o terror e está assustando as pessoas, roubando, tirando dos outros de quem está trabalhando o que não lhe pertence. É muito fácil. Pessoas saudáveis, pessoas cheias de saúde, as duas meninas lá envolvidas também no tráfico de drogas, os homens envolvidos no tráfico de drogas por causa da ambição. Porque elas podiam ser diaristas, trabalhar honestamente, ganhar um pouquinho menos, mas ganhar honestamente. Mas não, resolveram enveredar pelo mundo do crime, virar traficante de drogas, muito bonito, né? Foi isso que seu pai e sua mãe sonhou para você quando você era criança? Foi isso? E não vem culpar o poder público, não vem culpar aí os órgãos não do poder público porque, ah, eu sou hoje traficante porque eu não consigo emprego. Não consegue porque não se esforçou. Porque o mundo, ele te dá o que você dá para o mundo. Se você der para o mundo honestidade, correção, e esforço, o mundo vai te devolver isso em troca. Vai te devolver isso, vai te colocar isso na tua vida. Agora, botar no mundo violência, agressividade, tráfico de drogas, assaltos, como essas pessoas colocaram, você vai ter o quê? Algema no braço. É pulseira de prata. É isso que você vai ter. E esse povo aqui é um povo truculento, agressivo, cheio de graça, mas agora eles vão fazer graça na penitenciária. Amaral. 11 horas e 23 minutos. Marcelo, eu entendi muito bem quando você falou de coragem, porque essas pessoas se sentem corajosas com uma arma na mão. Mas eu diria mais ainda, eu diria que são covardes, porque transferem essa coragem para a arma. São covardes porque não têm a coragem de enfrentar a vida de maneira honesta, e foi isso que você bem falou. É interessante a gente observar ainda que dentro de tudo isso aqui que foi aprendido, estão os bens conquistados, bens conquistados por pessoas honestas e que são as principais vítimas de organizações criminosas como essa aqui. E que o delegado Rafael Aleman deixou muito claro, Márcio Alasmar, que ainda existem outros envolvidos. Ou seja, quando a gente falava agora há pouco do tráfico de drogas e das ramificações que tem as facções que operam na capital com o interior, em específico com Manacapuru, grupos criminosos como esse aqui que assaltam postos de combustíveis, joalherias, pequenos mercadinhos, porque para eles o que importa é assaltar onde dá resultado. Não interessa. Se tiver uma creche, Márcio Alasmar, ou se tiver um lar de apoio a pessoas idosas e ali tiver dinheiro e eles tiverem essa informação, eles vão lá, armados e covardes para assaltar. Então é assim que age grupo, um grupo como esse. é dessa maneira que eles operam e tem mais gente envolvida. E agora os envolvidos devem estar pensando o que vai acontecer comigo da próxima vez, em que a polícia bater a minha porta, pode ter certeza, vai ser preso. Todos esses aqui, olha o detalhe, Márcio Alasmar, todos esses que apareceram aqui na reportagem tiveram a oportunidade de recomeçar de maneira diferente, como você falou da participação feminina, poderiam ser diaristas, poderiam ser frentistas de postos de combustível ao invés de assaltar o posto, poderiam ser frentistas. Mas escolheram, mais uma vez, participar do crime organizado, porque todos já tiveram passagem pela polícia. É a segunda vez que eles estão passando por essa situação. E eu não sei se vão ter recuperação mesmo, porque o nosso sistema, infelizmente, em boa parte das vezes, não recuperam. E é com essas imagens do combate ao tráfico de drogas que a gente vai para um rápido intervalo. Já já voltamos com muito mais informação e comunidade para você.